Numa noite tranquila, sob o vasto manto estrelado, um sapo olhava para cima, fascinado pelo brilho das estrelas. Ele tinha um desejo incomum, tocar aquelas luzes distantes. A cada noite, com grande esperança, ele saltava o mais alto que podia, esticando-se em direção ao céu. Mas as estrelas permaneciam fora de seu alcance, tão distantes quanto sempre. As outras criaturas da lagoa observavam suas tentativas incansáveis. Alguns riam, outros olhavam com admiração. Mas por mais que tentasse, o sapo nunca chegava perto de seu objetivo. Sua persistência era admirável, mas seu sonho parecia impossível. Uma noite, enquanto descansava à beira da lagoa, cansado e pensativo, uma águia, conhecida por sua visão aguçada e sabedoria, pousou majestosamente perto dele. A águia, que havia observado as tentativas incessantes do sapo, falou com uma voz que ressoava sabedoria e experiência. Pequeno sapo, por que se esforça tanto para alcançar as estrelas quando a verdadeira beleza está em admirá-las de onde estamos? O sapo olhou para a águia, surpreso e curioso. A águia continuou, não percebes, pequeno amigo, que algumas belezas são para ser admiradas de longe? As estrelas são belas, justamente porque estão além de nosso alcance. Elas nos ensinam sobre o mistério e a maravilha do mundo em que vivemos. O sapo, com seu coração ainda cheio de sonhos, mas agora com uma nova compreensão, olhou novamente para as estrelas. Ele entendeu que nem todos os sonhos são para ser alcançados. Alguns estão lá para nos inspirar a contemplar e a apreciar a beleza do inatingível. E com essa sabedoria, ele encontrou a paz, continuando a viver sua vida na lagoa, sempre olhando para as estrelas com admiração e respeito, mas sem a necessidade de tocá-las. Moral da história, em nossa jornada pela vida, muitas vezes encontramos-nos como o sapo da história, com os olhos fixos nas estrelas, desejando alcançar o que está além de nosso toque. Há uma beleza inegável nos sonhos que elevam nosso olhar para o céu, nos sonhos que nos estiram além do que acreditávamos ser possível. Mas com esses sonhos, vem a inevitável verdade de que nem todos eles se concretizarão. E aqui reside a primeira lição que essa história nos sussurra. Nem toda estrela no céu está destinada a ser tocada. Alguns sonhos existem para guiar-nos, para inspirar-nos, para nos dar direção e esperança, mas não necessariamente para serem possuídos. Na quietude da noite, quando olhamos para cima e vemos o firmamento pontilhado de luzes cintilantes, podemos sentir tanto admiração quanto uma pontada de tristeza. Essa dualidade reflete a complexidade da experiência humana. Somos feitos para desejar, para aspirar e para alcançar. Contudo, também somos chamados a aprender a beleza do contentamento e da gratidão. No coração da sabedoria está a capacidade de segurar ambos, o desejo e o contentamento, em um equilíbrio gracioso. A busca pelo contentamento é uma jornada para toda a vida e não está isenta de suas dificuldades. Pode ser uma luta encontrar paz no meio das tempestades de desapontamentos e das noites escuras de sonhos não realizados. Ainda assim, é nesse exato lugar que podemos começar a entender o verdadeiro valor do que temos, do onde estamos e do que podemos fazer. A ideia de que a verdadeira beleza está em admirar as estrelas de onde estamos não é uma resignação ao fracasso, mas um convite para a reavaliação e reconhecimento das maravilhas ao nosso redor, que talvez tenham sido negligenciadas na nossa busca incansável pelo que está fora de alcance. A sabedoria da águia na história, ao aconselhar o sapo, não é um mandamento para cessar a luta, mas um lembrete gentil de que nossa luta deve ser acompanhada de reflexão e perspectiva. Como seres dotados de razão e emoção, somos capazes de adaptar nossos sonhos e aspirações à realidade em que vivemos. Isso não significa que devemos abandonar nossas estrelas, mas talvez aprender a ver as estrelas que já estão ao nosso redor. Essa percepção nos abre para a segunda lição que a história nos oferece. O valor de encontrar propósito e alegria na jornada, não apenas no destino. A vida nos ensina que o processo de crescimento e busca pode ser tão gratificante quanto alcançar o objetivo final. Frequentemente é no ato de esticar-nos em direção às nossas estrelas que descobrimos habilidades, forças e paixões que não conhecíamos antes. Aprendemos a respeitar o processo, mesmo que o resultado final seja diferente do que esperávamos. A cada salto que damos em direção aos nossos sonhos, cada esforço para tocar as estrelas, é uma oportunidade para aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Como o sapo, podemos nos tornar tão consumidos pelo objetivo de tocar as estrelas que nos esquecemos de olhar para o solo fértil aos nossos pés, para a comunidade que nos rodeia, para o crescimento que estamos vivenciando a cada tentativa. E aqui entra uma verdade bíblica que se alinha bem com essa narrativa. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4, verso 4. Esse versículo não é um mandato para ignorar a dor ou o desejo, mas é um chamado para encontrar a alegria que permanece constante sob as circunstâncias variáveis da vida. É uma alegria que não depende do sucesso de tocar as estrelas, mas que existe na apreciação daquilo que Deus nos deu. E talvez a mais profunda lição que podemos aprender com a história do sapo seja sobre a liberdade. A liberdade não é apenas uma questão de alcançar o que queremos, mas também de estar em paz com o que não podemos ter. É sobre encontrar a liberdade dentro de nós mesmos. A liberdade de escolher a gratidão sobre a amargura, a esperança sobre o desespero e o amor sobre a inveja. Quando o sapo entendeu que nem todos os sonhos são para ser alcançados, ele encontrou uma nova forma de liberdade. Ele não precisava mais da afirmação de tocar as estrelas, pois havia aprendido a valorizar a beleza de simplesmente vê-las brilhar. Portanto, ao contemplarmos nossas próprias estrelas, nossos sonhos e aspirações, podemos nos lembrar da história do sapo. Podemos aprender a valorizar cada salto, a encontrar alegria e propósito no presente e a admirar a beleza das estrelas, mesmo que elas permaneçam fora de alcance. E nesse reconhecimento, encontramos uma liberdade que não está condicionada às conquistas, mas que floresce no coração de quem sabe ver além do horizonte dos próprios sonhos. Eu sou Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.